E agora vamos falar sobre esporte. O Lemense retomou as suas atividades visando a Copinha 2024. A reportagem é de Fábio Marquezelli. Isso, bora! Boa, excelente! É na batida forte da bola que o Lemense voltou a trabalhar para a Copinha 2024. A gente começou, se apresentou na segunda-feira, a gente já começou com trabalhos físicos e técnicos. A gente vai começar uma pré-temporada, a gente vai focar mais a parte física, depois a gente entra com a parte técnica, os jogos amistosos, até chegar à Copa São Paulo. O elenco da garotada do Zulão hoje tem 27 atletas. E com a chegada de mais três, o técnico Amadeu deve fechar o plantel com 30. Porque alguns atletas estão vindo das escolinhas de base, então eles não estão acostumados com esse volume de treinamento. Então vai ser um pouco mais físico e um pouco técnico. Os atletas que estão vindo do Paulista, eles estavam treinando em casa, eles já têm esse costume desse tipo de treinamento. É mais a parte física. Leme está confirmada como sede da Copinha após reunião entre prefeito e dirigentes do clube. Com isso, a equipe vem de uma base sólida de atletas que disputaram a competição e o Paulista sub-20 esse ano, na expectativa de brilharem na próxima temporada. É muito bom estar de volta, o clube que me acolheu. Estar de volta aqui é sempre bom e agora focar na preparação e treinando consecutivamente toda semana para poder chegar lá e estrear bem. A gente é profissional, a gente tem que fazer treino. Não existe férias para a gente, então tem que continuar os trabalhos. Sempre é bom representar a cidade, a cidade onde eu nasci e cresci. Desde pequeno, joguei bastante futsal e estou me adaptando cada vez mais no campo. Nunca foi fácil, mas acho que já vai completar um ano que eu estou aí e já estou melhorando e adaptando bastante. A meta para a Copinha é quantos gols, Beltrán? Vou tentar fazer uns três gols aí, dar bastante assistência, que é meio difícil pisar na área, mas às vezes quando pisa, vou tentar marcar uns três gols ali, está bom. Além dos remanescentes, chegaram reforços como o Júlio, volante que atuava pela Escolinha de Futebol de Base da Prefeitura, o famoso Lemencinho. Subi da Escolinha de Leme, nunca passei por nenhum clube, estou aqui no Lemense. A intensidade é acima e as pessoas novas, que se você não conhece, muitas coisas diferentes. Não só de Copinha será o próximo ano do Lemense. Por isso, o técnico da 3, João Valim, já está na cidade trabalhando na montagem do elenco e avaliando os garotos do Sub-20 para agregarem ao time principal. Inclusive, eu já vim para cá, eu estava trabalhando em casa, mas na montagem da equipe, por online, pelo celular, computador, mas agora eu vim para cá, já para ver bem a logística do clube, e já familiarizando, e justamente com a equipe Sub-20 que vai disputar a Taça de São Paulo, acompanhá-los, ver bem, porque nós pretendemos montar uma equipe boa, equipe competitiva dentro dos padrões do clube, dentro dos padrões da divisão, que é a série A3. Então, a gente já está aí na luta. TVLM, seu canal da cidade.